Brama apresenta Vila Mi O maior evento sertanejo das Américas Traz Jorge e Matheus César Menotti Fabiano Gustavo Lima Israel Navarro Dia 28 de junho na Arena do Teresina Shopping Compre já seu ingresso na pré-venda com preço promocional Apenas neste domingo no ingresso sky.com E segunda e terça no site ou na sede da Calor Produções Realização Calor Produções Patrocínio Ballantime 51 Ice Casa Rios Óticas Diniz Apoio Grafica São João E celebração eventos